Música Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendendo as Senhoras. Eu me chamo Maria Clara, do curso de Relações Internacionais da UFRR, e hoje vou apresentar as principais propostas econômicas do candidato ao governador de Roraima, José de Astieta Jun. Anchieta iniciou sua vida pública em 2004, na Secretaria Estadual de Infraestrutura. Em 2006, ao lado de Otomar Pinto, assumiu o cargo de vice-governador do estado de Roraima. No ano seguinte, teve que assumir o governo do estado, por conta do falecimento de Otomar Pinto. Em 2010, foi reeleito, deixando o cargo em 2014, por conta de sua vontade de se candidatar a senador. Atualmente, ele atua como presidente do PSDB em Roraima. O período de 2010 a 2014 foi cercado de polêmicas. Segundo a Folha de São Paulo, a dívida pública Roraimense subiu de 41% para 74%. Os gastos pessoais subiram de 34% para 46%. Os investimentos caíram pela metade, de 16% para 8%. Os gastos gerais do estado, no ano de 2013, chegou a cerca de R$ 856 milhões a mais do que o estado arrecadou. Em sua atual candidatura, Anchieta propõe diretrizes que vão beneficiar principalmente o setor primário do estado de Roraima. Também propõe a desburocratização do processo de registro das empresas que querem se estabelecer no estado. Também tem um grande apoio às startups. No setor do emprego, ele pretende, em conjunto com os municípios, desenvolver ações e programas que desenvolvam renda e oportunidade para a população Roraima. No setor do comércio internacional, ele pretende ampliar a competitividade dos produtos Roraimenses, não só no setor exterior, mas também no setor interno. E como podemos observar, as diretrizes propõem uma maior participação do estado na economia. Porém, o candidato não deixa claro de que forma ele vai executar essas diretrizes. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Lembrando que o intuito do vídeo é ser apenas informativo. E quem gostou, dá o joinha e assine o canal. E aí, gostou do vídeo? Então, assine o canal e dá aquele joinha. E aí, gostou do vídeo?